Não é, Jojo? Rafael é um homem bonito, um homem bonito. É, eu tenho isso aí, um negócio pra você. É, porque a câmera não pega lá atrás. Quero ver. Cadê? Mas é, eu faço pra preparar o horário. Eu faço pra fazer essa comida. O que tá acontecendo aqui, gente? Ó, eu danço com você. Então, peraí. Ah, esse é meu irmão. Fala a batida aí. Olha eu lá atrás. Então vai. Olha eu lá atrás, ó. Cadê? Vai, Fred, você é o... Cadê? Você é da batida. Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser. Bota na boca, bota na cara. Que isso, gente? Bota na boca, bota na cara, onde quiser. Fiquei nervoso agora. Que isso, o bambu tá... Ih, olha lá. Olha lá. Eu tô muito brabo com a Jojo lá atrás. Ah, eu tô batida.